da América Latina, viagem de domínio.com.br O Ricardo tá subindo agora, lá perto da galera Os nossos pareceres, então, o seu tiro E aqui tá o Eduardo pra ver essa manobra Duas modos diferentes aí, pra provar que não tem tamanho de moto Não tem cilidrada não, galera Pessoal, você é técnica e treinamento aí, ó Um zerinho sentado na dificuldade da manobra A mil cilidadas de um lado e a trezentas do outro girando O seu toque é esse lado e o meu toque é o melhor O meu toque é o melhor O meu toque é o melhor